Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou testar aqui o PES 2011, sim rapaziada, tem vídeo aqui do PES 2011 aqui no canal, mas lembrando, aquele lá tá em 720, é totalmente diferente, esse daqui eu vou testar pela primeira vez em 1080p, tá rapaziada, testar ele em 1080p aqui é bem diferente, muda bastante coisa, muda performance, muda tudo, vamos ver se ele muda muita coisa, mas é isso aí, sem muita enrolação, mas antes, se você não conhece o canal, já se inscreva aí, já deixa aí o seu like e bora para o gameplay. Bom rapaziada, caímos aqui na gameplay, é a primeira vez que eu estou rodando ele em 1080, tá rapaziada, caramba cara, muito surpreendente, graficamente o jogo é muito mais bonito, hein? Ah, e como vocês podem ver, eu vou falar assim rapaziada, como vocês podem ver, depende muito, porque para mim aqui o jogo está liso, pode ser que o gravador tire um pouco, dependendo como for, tire um pouco do FPS, como tirou de alguns outros jogos que estavam lisos sim, mas esse daqui por enquanto é o mais liso até agora, ele é mais liso até que o PES 2012, eu vou trazer o PES 2013 aqui, acho que o 2013 vai ser o 2009 talvez, por que rapaziada? O PES 2017, o 18, o 19, só o 21 tem praticamente, esses pés, eles, como eles são, eu não sei por que, eles não tem opção de rodar em 1080p, vários desses pés, tem que ter uma opção ali de desativar, não sei o que, de DPI, só que no meu PC não aparece, quando você vai em propriedades, ele não aparece, simplesmente se essa opção não aparece, não tem o que fazer, entendeu? Então eu só vou trazer até o PES 2013 aqui, é bem provável que seja o 2013 o último, mas como vocês podem ver, o jogo está rodando muito bem mesmo, hein? Caramba cara, é muito bem mesmo, o jogo está rodando muito bem, muito bem, muito mais bonito, então é esse daí, Essa é a dica de hoje, se vocês quiserem, joguem esse PES, o problema desse PES aqui é que eu não achei um PES bom, tá? O PES que eu ia trazer do Smoke PES, ele estava com bug nos uniformes, né? Então, aí é um problema Os outros PES, como vocês sabem, está aí no canal também, tem os outros PES aqui testados e tem também os PES de vários outros PES também, né? Quase de todos, só o 2011 mesmo que ele falhou, se não me engano, tem até do 2009 aí Como vocês podem ver, o jogo está rodando muito bem Me impressionou bastante, a qualidade gráfica e principalmente o jeito que o jogo está mais liso, parece, né? Essa qualidade gráfica, está bem mais bonito mesmo Olha, calma Mas é aquilo, né? PES é feito para se jogar no controle, não tem jeito, eu jogo no teclado aqui, é muito ruim, rapaziada Você vai jogar num controle é muito melhor Jogar no teclado é coisa de louco Ô louco Mas lembrando que eu estava falando dos PES Aquele lá não atualizou os uniformes, né? Então, aí, fica meio ruim Atualizou os escudos, os nomes, tudo, não atualizou os uniformes, né? E é complicado, eu não sei porquê Mas é um excelente jogo aí para vocês Mas eu acho que eu recomendo mesmo, assim, de todos os PES, né? Vai ser o último que eu vou trazer É o PES 2013 mesmo, né? O melhor PES de todos Ele, com certeza, o PES 2013 é o melhor mesmo É muito bom mesmo, o jogo Ele já é um absurdo Para fazer carreira, para fazer um monte de coisas Mods, então, nossa Tanto de PET que tem para PES 2013 É que tem PETs que eu não posso trazer aqui, né? Eu queria muito trazer, mas aí eu teria que fazer parceria com algumas empresas Que já tem canal no YouTube aqui, né? Mas tem vários PETs Principalmente que eu já joguei, que eram de graça, né? Tinham PETs que eram de graça, hoje em dia são pagos Mas eu tinha eles, salvos Eu ia trazer aqui para o canal, mas pelo fato de ser pago, né? Não tem como eu trazer aqui para vocês E nem tem parceria com ninguém para trazer esses PETs, né? Mais conteúdo aqui, melhor Principalmente de PES, né? Eu gosto bastante Tem vários PES 2013, ele realmente é um dos que mais tem PET mesmo Gringo, de várias maneiras Os que eu trouxe aqui foi do Smoke PET Que ele é de graça, tá? Ele é de graça, está lá para todo mundo baixar No próprio site dos caras Ele atualiza tudo Ah, mas como vocês podem ver, estou falando demais aqui O jogo está rodando muito bem, está dando para disputar bola Não tem nenhum problema Por enquanto Por enquanto é o mais liso até agora De todos, assim Acho que até o PES 2006 deu uma leve quedinha de FPS Esse daqui está totalmente liso mesmo Olha, não tem uma queda de FPS Parece realmente que eu estou jogando num videogame Porque não tem queda, está cravado Ó, sensacional, tá? Gostei demais Demais do gráfico O gráfico ficou muito legal mesmo Não tem jeito Som da torcida também Eu deixei só o som da torcida e tirei a narração O Peter Kraut estava aqui no... No Tottenham Vamos ver, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Naninha Cruza Berbatov É um jogo mais difícil de jogar, né? Mas está aí, acabou o primeiro tempo É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal, que é muito importante E ative o sininho É isso aí, rapaziada Valeu e falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau